E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e galera, hoje um vídeo é um pouco diferente Deveria ser de tanque online, eu tentei, mas não tentando no jogo E também, outra coisa que eu quero falar, eu não vou fazer o passe mais no jogo Eu não vou gastar mais dinheiro com o jogo, toda hora atualização ruim, então O que vai acontecer? Eu vou... a minha conta principal vai continuar sendo normal, né? Ainda vou gravar vídeos nela, porque tem umas alterações que eu tenho que testar Mas eu vou tentar focar mais agora na Rumo à Lenda pra tentar terminar a série, beleza? E é isso aí, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte Neste sábado, 7 da noite, não é live de tanque, eu não vou fazer de tanque Vou fazer de um jogo chamado Alien Isolation, um jogo de terror Eu não gosto de jogo de terror, mas acho que vocês vão gostar Pessoal que gosta, enfim, vai ser neste sábado, 7 da noite, beleza? Vou tomar meu remédio de boa, umas 3 horas antes de começar, porque minha cabeça dói De terror comigo, eu não gosto muito não, mas neste sábado, 7 da noite, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar a vocês um evento bem maneiro que teve no meu Discord Onde o pessoal tinha que desenhar É um evento das artes, né? Tinha que desenhar algumas coisas, não sei se... Talvez eu, alguma coisa sobre o tanque, coisa assim, certo? Esse era o evento Podia usar também o computador, desenhar no computador, né? E vamos ver aqui, mano, eu vou pegar aqui os mais maneiros, que tem mais detalhe pra mim Que eu achei top de linha, beleza? Esse evento já acabou, certo? E é isso, beleza? Vou selecionar aqui, já já eu volto Bom, galera, esse aqui ficou maneiro, DR Gamer Tá aqui o símbolo de lenda, né? Essa imagem que eu achei maneiro As duas fotos, tá ligado? Foda a thumb Bem criativo, bem top de linha Gostei mesmo Esse aqui foi o Thales que fez, que participa das lives aí, né? Quando o DR leva um game over Ou quando o Mengão perde, é isso aí Minha cara ficou com esse tipo de olho, ele não combina, né? Mas é, mano, top de linha, desenho é bem demais, ó Maneirão Esse aqui eu achei top de linha Foi do Slave Rússia Ou Slave Rússia, enfim Olha a minha cara, mano Minha cara parece... Eu não sei, quando eu olho pra minha cara ali Eu me lembro de um desenho Mas eu não lembro o nome do desenho Sabe o estilo do desenho Que ele fez aqui Me lembra um desenho que eu não sei Enfim Mas olha que maneiro Ficou top de linha, velho Parece cara de burguês, francês, tá ligado? Esse aqui ficou tipo estilo retrato falado Foi do Yusaki Participa das lives também, inclusive Na descrição do canal, do vídeo aí Eu não sei se eu coloquei, mas talvez Tenha aí o canal dele Eu vou colocar o link do canal dele na descrição, certo? Se você quiser ver Ele participa das lives E olha isso aqui, mano Esse aqui é um retrato falado Não é não? Tipo, igualzinho Top de linha Esse aqui ficou maneiro Outro patamar Ninguém segura Esse óculos bigodão aí, bruto Ó, esse aqui Esse aqui é Imagem tipo wallpaper, tá ligado? Tá aqui, ó Procurado Vivo ou morto DR Game Recompensa Um centavo É brincadeira essa recompensa aí Não tô valendo nada Mas tá lá minha fotinha Esse ficou maneirão aí Olha isso Pessoal Mano, pessoal Realmente tem gente que Nasce com talento Eu, se eu for tentar desenhar Eu erro tudo Nem copiando Nem Tipo, colocando uma imagem na minha frente Pra eu desenhar ela No papel Eu não consigo desenhar certinho E os caras pegam a imagem E conseguem reproduzir Baimaizena DR Tankline DR Das antigas Tá aqui a minha conta Tales400 Das antigas, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é lenda ou generalíssima? Acho que é generalíssima Acho que é generalíssima Isda e viking dali, ó E eu aqui Muito bom Muito bom Top de linha Esse aqui eu achei um dos Que tem mais detalhes, mano Impressionante esse aqui Esse aqui é do I am The hype Olha só Ele fez a tela do Tankline, né? Fez aqui Os negócios escritos Aqui 9999 dias de premium Passipro Containers De skin Tá ali, ó Pra abrir Eu abri um container E ele veio 99.999 Do que de velocidade É brincadeira Esse daqui, ó É brincadeira Aí tá aqui, ó Olá, outro patamar Hoje teremos 100% de desconto Na garagem Duvido Tankline De graça Os trem Eu duvido Hoje em dia Eu duvido 50% Loja Na garagem Loja E em micro Aprimoramento E acelerações Vai Durex Sem cola A data aqui, né? Aqui em cima, ó Lenda Meu XP Quase chegando a 1 bilhão Pelo que eu vejo Acho que é 1 bilhão Lenda 10 mil Me respeita Sou lenda 10 mil Outro patamar GS 999 mil 999 Ô, louco Número de cristal ali, ó 999 mil 990 Muito cristal E batalha, galera Esse aqui foi um dos mais Que teve mais detalhes, mano Esse aqui é top de linha Parabéns aí Rapaz, eu Eu vou salvar esse aqui Tá ligado? Ficou muito bom Minha cara aí Toda esquisita, mas O efeito O jornal pegando fogo Ô, louco Não, esse aqui É maneiro Esse aqui Podia Esse aqui Esse aqui pode ser, mano Essa imagem Pode ser a imagem Do meu canal Aquele quadradinho Que fica quando eu escrevo Alguma coisa Ou quando eu comento Alguma coisa Tá ligado aquele quadradinho Eu posso salvar Essa imagem Foi o Peraí Foi o sem nome Que fez Sem nome Posso pegar Essa imagem aí? Eu coloco, hein, mano Top, mano Olha isso Ô, louco Esse aqui também Maneirão Tá aqui o Container XT abrindo E veio 3 XT Foi o Brasil Zil Que fez Fumegante XT Striker XT E Gêmeo XT Impressionante O quanto que parece Tipo, o Gêmeo Tá igualzinho Todos Tão igualzinho Tá escrito aqui Live Meu Deus Aí eu tô com 100 Tug de vida 140 blindagens 999 Aumento de velocidade 20 golds 100 minas E 900 baterias Ô, louco Mais bateria Do que mina Me segura Top de linha Esse aqui Parabéns Eu gostei Desseguir Não sei porquê Mas eu gostei Pegou a imagem Do Mengão Nossa, ele tirou Um monte de print De fotos diferentes Ou de imagens De vídeos E colocou Nos jogadores E cortou Cada uma das imagens Deve ter dado Um trabalhão Mano Top de linha Tá aqui O tanque do Mengão Cor do A pintura do Mengão É top de linha Maneirão Esse aqui Foi o Tales Que fez de novo Fez a manopla Aqui, ó Eu era o Thanos Tá ligado Esse olho Ele falou que não combina Comigo Realmente não combina Mas ficou maneiro A manopla aqui Ninguém segura Manoplona Falando em manopla Tudo eu Tudo eu Ele colocou minha foto Até na mulher Lá no fundo Pequenininho Lá Que é a munhaquinha Eu esqueci o nome dela Foi mal Mas ficou maneiro Esse aqui Ele até cortou Ali pro cabelo Ficar Tá ligado Em cima do rosto Esse aqui Também mais um desenho Feito a mão Essa é a minha Tá aqui eu Fazendo live O que o pessoal Faz com o olho Nervoso Eu não tenho olho Assim não É brincadeira Olha lá Tô nervosão Aqui tá a gold Caindo Tem um cara Atirando ali em cima Certo E aqui tem um cara Atirando de Magnum E a mina Tá aqui embaixo E pelo jeito Pelo que eu tô vendo Eu uso a mina Pra que eu Tenha um tranco Pra cima E pega a gold Alguma coisa assim Pode ter sido isso Mas ficou maneiro Esse aqui É top de linha Minha cara aqui Óbvio Tem uma placa Lá atrás Sou louco Aí sim Tem uma mina ali O chão esburacado Maneirão Mano Esse cara aqui É profissional Foi o Andreais Olha isso galera A minha cara Brincadeira A camisa Que eu Tirei a foto Lá Das 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 Tambi Olha isso Tipo E essa foto aqui É da Tambi Também Que eu tô com a mão Assim Essa aqui também É da Tambi As duas são da Tambi Ô louco Olha isso Maneiro Bom galera Foi isso aí Que eu vi aqui De mais Top de linha E todo mundo que participou Muito obrigado Foi maneirão E esse evento Já terminou né galera Pode ser que tenha Mais eventos aí Vai ter né Mais eventos Diferenciados Coisas assim Certo Mais mano Top de linha Olha isso Olha isso aqui 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 ele me fez Com o olho Não nervosão Olha aí Me segura A papada aqui Gigantesca Tá ligado Cheia de barba Como é que fala Barba falhada Esse sou eu Até a blusa Mano A blusa ficou idêntica Parabéns Parabéns aí O André Isso ficou bom mesmo É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Era pra ter vídeo de tanque Mas Enfim Deu ruim E amanhã Já vou avisando aqui Se amanhã Três da tarde Não for vídeo de tanque Saiba que eu tentei Gravar tanque E não deu certo Aí eu gravo outra coisa Um jogo diferente Coisa assim Beleza Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo